Música Bom dia, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Educação Física e nessa aula vamos ter uma aula sobre saltos, mas uns saltos diferentes onde a gente vai trabalhar com os nossos membros superiores e também com os nossos membros inferiores destes saltos Porém, antes de começar a nossa aula, vamos fazer então, pessoal, um aquecimento, certo? O nosso aquecimento vai ser com armas terminais e também com flexões A gente vai fazer 10 vezes cada um Tranquilo? Música Música Beleza, galera! Primeiro, antes de eu mostrar a atividade que a gente vai fazer hoje Quero que vocês então chamem o papai, chamem a mamãe, quem estiver na casa de vocês para poder participar junto dessa atividade e também para fotografar ou filmar vocês fazendo a atividade e mandar para a gente Tranquilo, galera? Então prestem muito bem atenção Porque nessa aula de saltos a gente vai saltar com as nossas mãos e os nossos pães no chão A gente vai, ó, passar cada um dos obstáculos que eu utilizei ali que foram a garrafa caete, um pedaço de madeira e também um cabo de vaçona Vocês podem estar utilizando qualquer material que estiver na casa de vocês que sirva de onde está Tranquilo, pessoal? Então eu vou mostrar para vocês como que eu fiz essa atividade Música Música Tranquilo, pessoal? Vocês podem, ó, repetir mais três vezes essa atividade E aí, galera? Conseguiram fazer a atividade? Conseguiram pular ali os nossos obstáculos certinho? Ah, tranquilo, então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula E vocês tenham chamado o pai de vocês para filmar essa atividade Tranquilo, galera? Até a próxima aula Música 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 Música